Música A mulher está trabalhando e trabalhando aqui no sol, porque a gente joga uma coisa, é uma coisa positiva, é interessante da sorte, porém, o tempo é bom, o tempo é bom, o tempo é bom, o tempo é bom, a gente não deixa ele lá, o tempo é bom, o tempo é bom, se não, não tentamos trabalhar, o tempo é bom. Música Música